Não faça com a mão de dentro. E então para este lado ele ainda por cima inclina-se um bocadinho para dentro. Então, rédea de dentro, não mexer nela, afastar um bocadinho e empurrá-lo com a perna de dentro para ele quase que fazer uma acendência à perna, está a ver que ele está aí a cair para dentro um bocadinho. Use o picadé todo, aqui para a direita, portanto para fazer o círculo, fazer de 20 metros. E a mão direita sossegada, sossegada, sossegada. Vai agora, regular com a rédea de fora, não com a dente. Agora vai em frente. A mão de dentro tem que estar igual ao que estava no círculo. Você foi em frente, depois pôs a mão noutra posição e o cavalo pôs-se logo por baixo. Mantenha-se estável. Este é de 4 anos outra vez. Olhe para o espalho, lá para baixo, lá para baixo, para a frente. Está a ver que ele vai um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, as próximas demais da parede. Isso. Paralho para o espalho. Quero pôr? Elas são um bocado grandes, deixa eu cá para ele. São um bocado grandes para ele. Muito bem. Já lá, cara. Queto, quieto, quieto, quieto. Queria saltar a baia do licor. Depois vão a um circo e sair a galope no circo. Pois vamos, para ir buscar o gajo. O gajo é maluco, quando dá é maluco, é como na guia. Não, 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 não. Não tenha pressa de sair a galope. A gente já fala. Controla a transição. Ou, circo, pronto. Não há pressa. E a tua mãe, a tua mãe. Não. Trote outra vez. Trote outra vez. Vamos ter a preocupação de ter bons passos de trote antes de sair a galope e o primeiro passo de galope ser descontraído, correto. Não. Se ele acelera o trote não vale a pena. Tem que ter aí um bocadinho mais essa exigência de, olha, afinal não quer sair a galope, enquanto não me deixaste sair a galope. No ritmo, se ele quer acelerar não pode. Portanto, não respeita, até pode separar as várias partes primeiro. Portanto, tem a correção do ritmo e da posição que é. Segura lá a rédea de fora até sentir que o cavalo realmente ouve essa rédea de fora para abrandar. E depois usa a perna para sair a galope. Sem dar sacadas. Sem dar sacadas. Segura a rédea de fora até abrandar. Ou, não, não, não pode. Não insista. Exatamente. Bem. Rédeas mais curtas. Vamos pôr uma atitude boa outra vez. Agora esqueça lá a saída da galope. Põe outra vez o cavalo a trotar bem. Pronto. Agora, segurar a rédea de fora até sentir que ele abranda. Segurar, segurar, abrandar, segurar, segurar, segurar. Agora solte e peça a galope. Não, não, mas não toque com a boca. Se ele acelera o trote uma passada, você tem que logo dizer, não, eu não quero isto. Insista nessa. Quieta com a mão, não dê sacadas. Isso. Ah, vai. Abrandar, abrandar, abrandar. Só com a rédea de fora. Não dê sacadas na dente. Isso. Agora solte lá a rédea de fora e peça com a perna de fora. Melhor, mas já foi melhor. E ok, ok a correção, mas já foi e ele já teve aquela intenção. E a perna, quando você está a pedir para abrandar com a rédea de fora, a perna já está na posição que lhe vai pedir a transição, na posição que vai pedir a transição ao galope. Portanto, já está na posição de galope. É para não ter que haver um movimento e ele reagir brusco. Esta réia, esta réia, ela mete os joelhos para fora. Oh, bem, bem, bem o trote. Bem o trote. Não queres-lhe baixar os trevos um bocadinho? Vamos lá. Isso, outra vez. Oh, oh, oh. Ih. Oh, exato. A rédeas curtas outra vez. Pronto, já achei. A mão direita tem que estar em mais sossegado. Oh, 13. Oh, pronto. Ah lá. Melhor. Ok, melhor. Essa primeira passada, ele tem que baixar as ancas para sair a galope. Se fura, se acelera o trote, já não... Mesmo que saia a galope, não serve nada, não é? Não achas os trevos muito a curtir? Está vindo chá-los. É aqui que se sente bem. Claro, não é? Vai sempre com o joelho fora do veio. E esta parte, esta parte não está mesmo conectada por trás da espalda, não é? Vamos lá, 13, depois vamos ao trote. Só aqui, só aqui um bocadinho a parte. E ouça lá o que o Daniel está aqui a dizer. Eu, eu, parece-me que, parece-me que você tem, quando está a trotar, é esta perna, fica-lhe aqui, um bocadinho por cima disto. E depois empurra-lhe o rabo muito para trás, não é? Portanto, você sai um bocadinho, está sempre um bocadinho... O que é que acontece? Quando você pede a saída da galope, quando ele arranca, você fica sempre para trás. Nunca está realmente um bocadinho a ajudá-lo no estar ao meio. Eu sugeria, apá, pelo menos um furo, tentar que você baixasse mais esta perna. Mais que a perna venha, está a ver? Você consiga estar mais centrado aqui, de maneira que esta perna não venha por cima disto. Está muitas vezes em cima disto. E ao estar aqui, você começa aqui a bater e aqui... Aqui a mão bater também. A mão direita, então... E sugeria, pôr aqui uma fita. Para você começar a montar agarrada aqui, esta mão... É para obrigar a mão direita a estar quieta. A estar quieta, exatamente. Aqui, porque senão... Aqui lá, mas baixe lá os títulos. Sim, pá, isto não é nada. Vamos lá ver uma coisa. Este furo... Eu sei que mudar os trims é sempre uma coisa, mas... Este furo é dividir pela volta... Estamos sem alongar isto, não é? Não estamos a alongar nada, não é? Portanto, isto... Quando a gente faz isto, o que pode ser alongou, não é? É praticamente zero. Meta lá aqui o pé, só para eu ver uma coisa. Pois, está a ver? Aqui você já está mais atrás da... Já me consegue ter aqui espaço. Sim. Para vir encaixar aqui, está a ver? Porque eu... A gente está... Ele é muito afim. Parece-me, pelo menos. Parece-me ser um cavalo fino, não é? Sensível, não é? A mínima toque. Por vezes. Às vezes não é. Por vezes. Não é nada fino. Aquilo que o Miguel estava a explicar. Quando usa a perna, tente já estar lá. Ou seja, a perna não deve arrancar o galope. A perna deve sugerir o galope. E na passada a seguir é que ele... Exato. Portanto, é mais quando queria tentar tê-lo com a perna já mais perto. E não tem que conseguir reduzir-lhe o trote ou avisá-lo a reduzir-lhe o trote, mas sem o fechar demais, porque ele ainda não tem capacidade, dentro deste redondo, de sair a galope. Então, o que é que ele está a fazer? Então, o que é que ele está a fazer? Como está achado que quer sair a galope? Ele não sabe o que é que quer fazer? Acelera. Deixe-o um bocadinho mais horizontal, um bocadinho mais longe. Depois, reduz-lhe o ritmo do trote no momento em que quer, antes de sair a galope, efetivamente, controlar que a rede é de fora e que a perna, mas sem o bloquear demais, de maneira que ele tenha espaço de sair a galope mais natural. Está a ver? Já mais num trote, experimente lá. Mas recorde-se naquilo que o Miguel está a dizer. O princípio é exatamente o mesmo. É só você sentir que põe a perna um bocadinho mais próxima do lado esquerdo e um bocadinho mais longe no pescoço. Isso. Consegui travá-lo sem o agarrar. Isso. Travá-lo sem... Solta as rédeas. Solta as rédeas. Solta. E agora junta a perna esquerda e sai a galope. Junta e sai a galope. Ok. Ok. Sem boca. Ok. Outra vez. Outra vez trote. É isso. Só um bocadinho mais da meia paragem, mas depois mais solta no pescoço. Trava um bocadinho. Solta. Solta no pescoço. Solta o pescoço. Solta. Ele tem que estar nas patas dele. Isso. Agora trava um bocadinho e perna esquerda e galope suave. Oh! Está a ver aqui. Percebeu? É mais... Porque se você o agarra demais, ele vai... Se você o agarra demais, ele vai acelerar por toda a mão. Furar a mão e depois aprende a furar. É. Ok. Outra vez trote. Isso. Portanto, não tenha medo do... O mesmo moça é a perna perna. De ele deixar estar... Isso. Sem rédeas. Ligeiro, 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 ligeiro. Avança a mão. Avança a mão. Avança a mão. Isso. Agora aproxima a perna e faça... Reduza o trote e depois peça galope. Ok. É quase isto. Mas é por aqui. Mas é neste caminho, está a ver? Tem que sentir, quando fazes qualquer coisa, tem que sentir que há um efeito. Não fazer só e pronto, já fiz. Outra vez trote. Sentir que há um efeito. Outra vez trote. E menos brusca a perna. A perna ainda mais suave. Ou seja, solte, solte, meto redondo, suave a perna, a perna lá junta, suave, calma, calma, não descer, pois, se ele vai, quando você mete a perna é porque houve muita perna, pouca perna, pouca perna do lado esquerdo, mas um bocadinho, mas um bocadinho, isso, e solta as rédeas, solta as rédeas, e agora galope com a perna esquerda, suave. Ok, ok. Agora, poderia compor um bocadinho também nas rédeas para não deixar ir embora. Agora é, pode agarrar um bocadinho as rédeas. Agora está a fazer o oposto, que é, há bocadinho estávamos a agarrar demais, agora estamos a saltar demais, está a ter que encontrar a ver o meio. Tentarmos encontrar o meio, vagarinho, vá pedindo para baixar no momento em que sai a galope, vai baixando, mas solto, baixando, solto, baixando, solto, agora galope, baixar, baixar e galope. Ok, ok, melhor, melhor. Agora solto, ora, solto, isso, dê-lhe a atitude e depois solto. Ora, ok, agora trota outra vez. Isso aí, ó, parece uma perna melhor, redondo. E o mais do outro lado também. Ora, ora, ora as suas pernas já, baixas as pernas, isso, melhor a perna, né? Achas? Não, o Nuno. Baixa as pernas, isso. Melhor as suas pernas, isso, descontraia a sua bacia, bem. Bem, descontraia a sua bacia. E curte lá um bocadinho a mão, a rédea esquerda, porque o cabelo está a olhar demasiado para fora. Isso, rédea esquerda, boa, baixa as pernas, isso. Abra as pernas, isso, isso, isso. Agora vir para a esquerda devagarinho, rédea esquerda, rédea esquerda, isso, solto à direita, good. Agora aproxima a perna direita, suave, mas não deixe acelerar, não deixe acelerar, perna direita, perna direita e agora galope, calma. Bem, ok, melhor. Melhor agora. Percebe? Mais há a acreditar que ele vai perceber a ordem. Oh, seguro e solto, isso. Good. E agora devagarinho, outra vez para o trote, isso. Outra vez para o trote. Ou seja, o momento da transição ao galope não deve ser uma coisa arrancada, deve ser um pedido suave. Acredite que o cavalo vai perceber, ele percebe mais do que você pensa. Soltinho, a perna lá perto, a perna lá perto, agora aperta a perna um bocadinho e galope. Segura e galope. Bem, melhor, melhor. A única coisa é conseguir meter a mão um bocadinho a agarrar e a soltar para lhe dar a indicação de o que é que saias a galope, mas a vires para baixo e não a vires para cima. É isso mesmo. Ok, outra vez para o trote. Soltinho, agora. Ok, baixo, agora solto, solto. Isso, agora baixo e ao mesmo tempo que o tu está a baixar, peça a galope. Peça abaixo, baixo, baixo. Bem, muito bem, muito melhor. Muito melhor. É isso mesmo. Isso mesmo. Aqui melhor. Poderia ter ainda um bocadinho nada mais de segurança no contacto pelo não mexer tanto a cabeça. Ok, mas também sem nunca bloquear. Ok, outra vez trote. Descontraída. Solta as rédeas, solta as rédeas para o trote. Solta. Isso. E agora redondo. Calma, calma, calma. Ponha um contacto agradável. Contacto agradável e mexa os dedos. Agora aproxima a perna a meter contacto e a mexer os dedos. Mas não sai a galope. Só a perna e mexe os dedos. Redondo, redondo. Perna direita lá perto e agora galope suave. Galope. Bem, melhor. Ainda um bocadinho o contacto faltou, hein? Mas é isto mesmo. Good. Solta, solta. Agora vamos para a direita, que é o lado... Que é o lado... Tá? Ontem passei a tarde toda na cama. Arrasca aí, estou a ver que eu já à tarde vou estar na arrasca. Cortou-se. Ok, outra vez. Isso. Agora sinta o equilíbrio. E solta, 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 solta. Agora peça para arredondar. Mete a perna junto e passa a galope. E agora galope. Bem. Perfeito. Perfeito. Aí está. Muito bem. Está a perceber? Tem que criar um código onde há estabilização do andamento, preparação para a transição e o momento da transição. Então... A transição é também permitir, não é? Dar à ajuda e deixar que ele faça. Que é para ele ter este timing. Como teve esta transição, ele demorou um bocadinho mais. Mas aí está a fazer força. Aí a transição tem uma função de ginástica. Não é só de sujeição. Claro. Ejeiro. E agora outra vez para o trote. Solta as rédeas. Isso. Isso. Muito bem. Ok. Agora peça para baixar, a meter a perna. A meter a perna e a baixá-lo. Meter a perna. Baixá-lo. Baixá-lo com a perna. Baixá-lo com a perna e com a mão. Bem. E agora galope. E agora galope. Baixá-lo. Baixá-lo. Baixá-lo com a perna e com a mão. Isso. Ora. Mas não muito apertado. Senão eu quero correr porque não tem espaço. Avança a mão. Avança a mão. Redondo. Avança a mão. Agora galope. Agora. Galope. Ok. Agora. Ok. Quando faz a saída a galope, é conseguir... Tem que tirar um bocadinho a rédea de forma. Ou seja, passe. Está a dobrar muito para dentro. Exato. Quando mete... Vamos imaginar que isto é a barriga do cavalo. E eu sou a sua perna de lá. E aqui as rédeas. Ok. Eu quando meto a perna, eu tenho que meter a mão para que aqui aceite. Ou seja, se eu meto só a perna, o que é que ele vai fazer? Acelerar. Vai fazer isto. Ou acelerar. Ou sair. É a perna. A perna está-lhe a dizer que vai sair a galope. Ou seja, trago e ponho a perna suave. Ok. Sem bloquear. Perna suave. Até que ele perceba que quando você mete a perna e estabiliza a mão, é arredondar-se. Então quando você for sair a galope, quando vai pôr a perna e vai agarrar, ele vai perceber que é isto. Portanto, não tenha medo de quando está no trote dizer, agora deixa-lhe lá pôr aqui um bocadinho a perna e arredondar. Perna e arredondar. E quando ela arredonda, suave. E depois, outra vez. E depois, no momento da saída da galope, agarra e pede o galope. Sem nunca é fechar demais. Daqui a pouco eu vou perceber que é entrar a galope dentro da mão. Vamos lá. Mas está-lhe a apanhar um sítio. É isso. Depois podemos ir para outra coisa. Sim. Mas é só porque isto é as primeiras transições. Portanto, isto é importantíssimo. É importante porque ele o que está a fazer é aprender a furar a mão. A furar a mão, pois, claro. Isso é que depois, quando quer fazer uma parada. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Dei-lhe mais pescoço. Dei-lhe mais pescoço. Dei-lhe mais pescoço. Isso. Mais. Mais. Isso. Agora, pense em usar a perna e agarrar as redes para abaixar. E avançar. Mas avançar. E avançar. Ok, ok, ok. Agora solto. Agora solto. Solto outra vez. Solto. Solto as redes. Solto mais. Isso. Agora agarra e empurra para a frente. A ver se ele vai para a frente. Ora, 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 ora. Viu? Agora ele vai sair a galope redondo. Exato. Exato. Mas eu só queria trote. Eu só queria que ele aceitasse a mão e a perna e ir para a frente abaixar. Ok? Outra vez trote. Solto. 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 Tenta agarrar um bocadinho nada e empurra para ver se ele baixa. E agarra. E agora solto. E agora solto. Ora. E agora outra vez agarra e empurra ao mesmo tempo. E peça para baixar. E agora solto. Solto. Assim que ele baixa solto. Ora. E agora sai a galope para agarrar um bocadinho e sai a galope. Ora. Já está. Já está. Já está ali um bocadinho nada. Ali agora é o seu. Agora ali é você começar a perceber até onde é que pode agarrar e até onde é que o consegue manter. É dozear a mão e a perna. Mas a ideia é esta. Ok. Mais ligeiro à frente. Ele até galopa bem. Galopa muito bem. Mexe bem. Agora vai trotar bem. Vai ficar giro. Vai ficar mesmo impecável para si. Pós o tamanho e tudo. É isso. Good. Já está a fechar as pernas. Muito bem. Vá. Quando quiser. Agora é você que manda. Agora você pensa. Faça só quando sentir mesmo muito bem. Ligeiro, ligeiro. E não dobro tanto para dentro. Não dobro. Ok. É só o segundo tempo. O gajo é no tempo. O gajo até sai e depois a seguir dá uma picadinha. Mais rédea esquerda na saída da galope. E menos rédea direita. Isso. Sem o que virar de mais para fora. Isso. Ok. Sem virar de mais para fora. Mais ligeiro. Mais ligeiro. Mais ligeiro. Avança os braços. Bem. Ah, ok. Ok. É mesmo. É ali pequeninho. Mas está no sítio. É sair a galope antes. Vamos lá ver. No momento em que ele sai a galope a mão tem que estar a avançar. É redondo na meia passada antes. É o antes. Bem. A seguida a picada. Mas eu acho que isso passa. Isso passa. Isso passa de certeza. Não é. Eu preocupo-me é aquela primeira passada que ele sai a um trote acelerado. Pois. Isso não. Isso já não está a acontecer. Isso aí é a primeira coisa. Depois eu ficar confortável logo na segunda passada. Sim, sim. Bem. 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 Solto. 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 Tente lá sair a galope sem rédeas. Agora sem rédeas. Aí dá sempre uma... Aí dá sempre uma aceleradela. Ok. Ok. A direita de trote. É quase isso. Ok. Ok. Está bem? Deixa agora trotar normal assim. Vá trote só normal. Só trote. Vá à direita. E assim a trote. Abaixo da frente. E ligeiro. Good. Muito bem. Muito bem. Não precisamos de mais curto que isto. Nem mais alto. Nem nada. Esta atitude é ótima assim. Horizontal. Calma. Isso. Controle. Bem. Descontraído. Descontraído. Mão quieta. Tente estabilizar o seu assieto. E mexa os dedos quando ele resiste. Quando ele resiste. Ok. Rédeas curtas. Ok. E agora quieta com a mão. Pronto. Good. Good. Bem. 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 Fique no ritmo. Fique no ritmo. Isso. Puxa os joelhos atrás. Agora o estribo já não está a ligar. Já não está a obrigar. Isso. 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 Para baixo a mão. Isso. Para baixo a mão. Se sentir que está um bocadinho desconfortável, vá só um bocadinho nada com os ombros para a frente. Os seus ombros para a frente. Sente-se um bocadinho mais que a bacia virada para a frente. Está a ver? Tipo assim. Ok. Aligeirar um bocadinho o A7. Sente-se um bocadinho para a frente. Isso. Isso. O vosso para baixo. Isso. Ora aí está. Ora aí está. Bem aqui. Como é que sente-te aqui? Ok? Está a ver aqui o cavalo até descontrair. Mas mudou-lhe ligeiramente o peso. Ombros para a frente. Isso. Ombros para a frente. Ora aí está. Agora assim. Sai lá a galope com ele assim. Ombros para a frente. Para baixo. Ombros para a frente. Ok. Mas é por aqui. É isto. Ok. Ela vai conseguir. Mais rédea esquerda. Atenção. A não ir à rédea direita para encurvar. Aquilo da Guita ali deve ajudar. Vai, vai, vai. Está ao V13? Pôr aí essa coisinha porque vai ser a sua mão direita. Mais solto. Mais solto. Mais solto. Está muito incapitado. É muito ativo e vem para trás. Está muito incapitado. Oh, oh. Está muito incapitado. Lá está. Porque está muito fechado. Por isso é que ele acelera. A perna já lá. A perna já lá. A perna lá. A perna lá. A perna lá, a perna lá, a perna lá. Agora galope suave, suave. Muito bem. Muito melhor. É isto. Rédea de fora. Ora. Good. E agora ligeiro. Agora ligeiro. Ora. Good. Good. Ok. Um bocadinho de trote. Oh. Ok. Muito bem. Ok. Passa. Este tem quatro, não é? É. Oh. Ele vai bem. É só. Só fixar aqui um quadro das vezes. Hã? É que tudo é melhorável o feeling. Não, mas o cabal perdeu um bocadinho. Ele perdeu um bocadinho a forma, não é? O cabal teve parado. Isso é todo a vida. Este cabal teve parado dois meses, não é? Nós toda a vida melhoramos o feeling. Não. 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 Abertura